E aí, fala aí galera, mais um vídeo aqui do canal do Blocks, horas é um game, velho E aqui, como vocês podem ver, tem um portal duende de diamante aqui, mas Galera, o portal, ele, ele, o bioma, eu tô avisando que o bioma do portal continua a ser o mesmo, não muda nada, eu só mudo aqui E eu vou tá ensinando aqui a vocês como construir o portal duende, como fazer o seu próprio portal, tá? Então, eu vou aqui começar Bom, galera, a primeira coisa que vocês vão precisar fazer é isso Coloquem assim, vira, coloca assim, vira, coloca assim, vira, coloca assim Vocês tão vendo que as setinhas tão, tem uma setinha aqui virada pra cá e pra cima e pra baixo, tá? Se tiver pro lado, você vai ter que fazer desse jeito aqui, aí você vai ter que destruir e refazer Então, galera, depois vocês colocam os olhos do Ender assim E como vocês podem ver, o negócio já tá feito Aí, o que vocês tem que fazer pra fazer o portal que vocês querem Você só tem que pegar um bloco, eu vou pegar um bloco qualquer, sei lá Pode pegar o Nether Rack, aí quebra esses bagulhos aqui Aí vai aqui quebrando Só cuidado pra não acertar o próprio portal, tá? Acertar isso daqui tá tudo bem, isso daqui, ó Isso daqui tá tudo bem Agora acertar o meio, essa parte preta, não Vai Aí, galera Galera, eu vou aqui mostrar pra vocês que o bioma vai ser o mesmo, olha A gente entra e tá tudo igualzinho Só que, de uma maneira bem legal que você goste de fazer o negócio e tudo mais, né? Então, galera Aí, galera Também Eu vou ensinar aqui a vocês a colocar o cristal do Ender Isso daqui são três tutoriais e um vídeo só Olha que coisa boa Isso daqui é um vídeo de coisa sombria Porque eu vou ensinar aqui a vocês, ó Se vocês quiserem colocar o cristal do Ender Assim Esse cristal aqui Ele não é inútil Você coloca ou ele aqui na obsidiana ou ele aqui na bedrock Ele começa a pegar fogo aqui no Ender Agora, se você colocar no mundo normal, ele só vai ficar assim E aí, se você bate, ele explode Então, galera Não se esqueçam do seu like no vídeo, tá? Esse daqui é um... Se você... Se vocês... Eu vou dar uma dica Porque se vocês quiserem, tipo... Sei lá Se vocês quiserem o... Se vocês quiserem o... Se vocês quiserem o... Assim... Tipo, fazer enquanto eu tô gravando É só vocês... Ele assim Enquanto vocês verem o vídeo Aí vocês vão sair Copiar o que eu faço Depois eu volto e vou continuar Aí depois copiar E assim por diante Até chegar no último, tá? Então, galera Não se esqueçam do seu like no vídeo, tá? Então Tchau Mano, eu tô no invisível Tchau Tchau